O vento bate na janela Eu busco asas pra voar Pra bem mais perto de você Bem mais perto de você Estamos vivos, mas sozinhos Abandonados Por quem tinha que nos defender Por quem tinha que nos entender Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo A vida passa como um rio E não é mais tudo tão lindo Nos resta apenas confiar em Deus Nos resta apenas confiar Só palavras e promessas Simuladas sem noção Que muitas vidas Correm em suas mãos Que muitas vidas Correm em suas mãos Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram sorrindo Uuuuuh Fim do dia Dobra, dobra a alma Sua e a multidão Gal Maria Minha ermida Franca devoção Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Já não sorrindo Já não sorrindo Já não sorrindo Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram, mas não desistem de viver